Olá, boa tarde! Está no ar mais uma edição do NIT Notícias. No mês de dezembro, as olarias artesanais e ateliês não param porque precisam da conta das encomendas. Na terceira reportagem da série sobre a arte do barro em Santana do São Francisco, você vai conhecer uma das principais atrações nesse período, a produção dos presépios. O período natalino é de grandes expectativas para as vendas. Aqui, às margens do velho Chico, o Natal é diferente. Os artesãos fazem verdadeiras obras de arte para celebrar o nascimento do menino Jesus. Um deles é o Wilson de Carvalho, o famoso capilé. Há 34 anos trabalha com o artesanato e a cerâmica. A partir dessas mãos, verdadeiras obras de arte já foram produzidas e rodaram o mundo. Mas, quando se trata de presépios, o nome no mercado é ainda mais requisitado. Tudo isso por conta das esculturas diferenciadas. E é justamente a inovação o objetivo principal do artista. O diferencial é você criar e inovar. Porque você criando, você foge da concorrência. Eu tinha um tio meu que falava que quem não cria, pia. Ou seja, se você não cria nada, você vai ficar sempre para trás, só piando. E aí eu tomei como exemplo, experiência disso aí. E sempre que eu vejo as pessoas repetindo as mesmas coisas, eu vou criando outras novas. E tenho mais uma facilidade. E nem me preocupo com quem venha me copiar. Porque eu crio. Aí, como eu crio, não tem por que me preocupar. Eu até ensino. Tanta perfeição também requer esforço. Além da riqueza de detalhes, produzir e levar ao forno uma peça como essa, requer muito esforço. Até porque só nesse presépio aqui, todas têm em média 1,90m de altura. Eu consegui uma técnica para fazê-los bem gigantes. E você sabe que uma peça, ela é grandiosa, chama muita atenção. Aí, por chamar atenção, as pessoas sempre procurando. As confecções num ateliê de capilé são grandes. Quando chega dezembro, aumentam ainda mais. E é quase impossível ser artista e ao mesmo tempo vendedor. Mas não tem problema. O artesão conta com um apoio especial. O da família. Tem que contar. Porque se não contar, não tem como você produzir. Porque eu faço uma coisa, outro já faz outra ali, né? Mais próximo. Sempre a pessoa da família é mais próximo. Nós temos que contar. E se é uma família, nós temos que trabalhar todos unidos. A esposa que o diga. Enquanto o artista trabalha em casa, ela vem para o mercado de artesanato de Santana do São Francisco para atender a demanda, que nem com a crise diminuiu. Por isso, as expectativas para o Natal são grandes. A procura mais é preserva. E também a gente vende até a mercadoria. Aqui é conjuntinho, é jogo de bola, é conjunto de garrafa. Tudo aumenta as vendas. Quando vai chegando o mês de outubro, aí já vai chegando as encomendas dos preservos. Aí ele já vai começando a fazer e vendendo. E vem gente de toda a parte de Sergipe e até de outros estados para garantir uma dessas peças. Se o desejo é ter uma boa decoração, não pode perder tempo. Aqui, os pedidos começam meses antes. São tantas que eu não dou conta. Alguns clientes saem com raiva porque não conseguiam levar, né? Mas infelizmente é isso. Enquanto estiver assim com raiva, para mim é ótimo, porque eles estão querendo. E eu não estou dando conta da demanda. Aí eu acredito, assim, em torno, todo final de ano, dos menores a 20 coleções, dos maiores são mais trabalhos, três coleções, do médio, eu acredito, cinco coleções que trabalham dos três tipos, grande, médio e pequeno. Você conheceu um pouco de capilé na produção de presépios, mas amanhã, na última reportagem da série, tem uma entrevista especial com esse artista, um dos mais conhecidos artesãos do município. Sua arte já ganhou o mundo. O NIT Notícias termina agora. Uma boa tarde para você e até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí